Eu vou aprendendo esses efeitos, esses ornamentos, eu vou somando. O problema é que quando a gente é iniciante ou que a gente começa a aprender certa coisa, a gente começa a usar demais, né? Então usa ornamentos demais e usa de tudo um pouco, um pouco e muito, né? Então você tem que tomar cuidado. Voltando à pentatônica. A pentatônica é uma escala fantástica, porque ela pode ser usada em qualquer lugar. Então você pega algumas coisas orientais, algumas coisas barrocas, algumas coisas modernas, contemporâneas, Música brasileira, jazz, fusion, rock, pop, blues. E ela está presente em um monte de coisas. Desde a música do Djavan João Bosco, a música chinesa, Miles Davis e Bach. Então quando você começa a fazer esse tipo de observação, você faz pela sua intuição, por você conhecer aquele sabor que está vindo. Por isso que eu sempre digo, você está tocando, você está estudando, você está praticando, você está improvisando. Você tem que estar realmente com o teu paladar ligado para saber qual é o sabor que aquilo tem. Porque senão não adianta muito ser só cerebral com cálculos e formulação, né? Não é para ser um contabilista musical. Então, quando eu estudo uma escala, por exemplo, começo sempre pela escala de Dó Maior. Eu começo a aumentar a velocidade. Eu mudo a articulação. Eu mudo a dinâmica. Então, essas coisas vão começando a dar molho, tempero na mão. Porém, eu posso excluir a gordura, o osso, aquela parte que não me interessa. E fazer, por exemplo, uma pentatônica. Eu mudo a